Bom dia! Começa agora o Jardim de Notícias, recheados de ótimas novidades. E eu sou uma delas, a nova apresentadora, e nos veremos muitas vezes daqui pra frente. Agora, consiga o seu no banco e preste atenção no que vem por aí. Para começar, nós faremos uma viagem no tempo e veremos os melhores momentos do que aconteceu durante a semana na Missão Caleb. Acompanhe conosco! No domingo pela manhã aconteceu a primeira feira de saúde da Missão Caleb. Tivemos palestras sobre os oito remédios naturais, fizemos teste de oximetria, glicemia e aferição de pressão arterial. Calculamos o IMC dos participantes, também tivemos teste de condicionamento físico, massagem anti-estresse e no fechamento tivemos um espaço reservado para aconselhamento espiritual. Todos os participantes saíram satisfeitos com a organização e tudo o que puderam aprender. Na noite de domingo, iniciamos a série de cultos ao ar livre, em frente à casa de nossa irmã Cristina, a minha mãe. E tem sido maravilhoso contar com a presença expressiva de nossos irmãos, mas precisamos atrazer ainda mais convidados. Agora, olhe essas carinhas sapecas da Missão Caleb Kids, em um espaço reservado só para eles. A palavra do Senhor está sendo firmada na mente e no coração de nossos futuros líderes. Muito obrigada aos irmãos que se voluntariaram para a Feira de Saúde e para o Uniforças durante os cultos noturnos. Graças ao comprometimento de todos e a ação sobrenatural do Espírito Santo, já temos 35 interessados nas atividades da igreja e em receber estudos bíblicos. Os Caleb's continuam fazendo visitas e convidando mais pessoas para estar na série evangelística. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas quem não veio a nenhum dos programas perdeu. Ainda dá tempo de se programar. As atividades duram até 1º de fevereiro. Escolha ser um Caleb e alcance almas para o reino de Cristo. O Ministério da Mulher lançou o projeto Mulheres com Propósito. A primeira ação de 2020 consiste em confeccionar faixas de cabelo, que após prontas serão destinadas para presentear mulheres com câncer. Tudo que você precisará trazer para a oficina é somente tesoura e agulha. Todo o restante do material será oferecido pelo departamento. Além do ato de amor ao próximo, o conhecimento e habilidade poderão colaborar para uma renda extra. Lá embaixo no mural, você encontrará o cartaz e para inscrições e demais informações, procure Elane Pereira, Maísa ou Nadiege. Não deixe para pensar no assunto apenas no Outubro Rosa. Vem aí o primeiro encontro do Clube de Leitura deste ano. O departamento de literatura iniciou o ano a todo vapor e o diálogo acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 16h30. O livro abordado será Parábola de Jesus. Comece hoje mesmo a saborear os ensinamentos deixados por Cristo e compartilhe com todas as bênçãos recebidas com essa literatura. Atenção! Os que ainda não adquiriram a lição e a meditação, procurem a análise com urgência. A partir do primeiro sábado de fevereiro, o Ministério Pessoal estará lançando o Centro de Incentivo à Pesquisa e Estudo da Bíblia. As reuniões acontecerão a partir do dia 1º de fevereiro, todos os sábados à tarde, das 15h até às 16h30, aqui na nossa igreja. Está conosco o irmão Elias, o diretor do departamento missionário, e o irmão Adnilson, um dos colaboradores do projeto. Irmão Adnilson, o que é e qual o objetivo do Centro de Incentivo à Pesquisa e Estudo da Bíblia? É uma classe bíblica voltada para o estudo das doutrinas fundamentais ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que também tem como objetivo incentivar o aluno ao estudo e à pesquisa bíblica, de maneira que ele possa construir o seu próprio conhecimento utilizando ferramentas adequadas. Acreditamos que isso possibilitará ao aluno descobrir o prazer de estudar a Bíblia e fundamentar a sua fé cristã em uma base sólida que é a Palavra de Deus. Irmão Elias, que pessoas estão convidadas a participar desta classe? Bem, Bianca, irmã Adnilson também. Esta classe é voltada especialmente para as pessoas interessadas em estudar a Bíblia conosco. Então, os irmãos que tiverem contatos de pessoas que estão estudando a Bíblia conosco, poderão convidá-los a se matricular nesta classe que vai iniciar no dia 1º de fevereiro. Estamos oferecendo inicialmente, Bianca, 30 vagas para os interessados. Os irmãos recém-batizados que estão amadurecendo na fé também poderão participar desta classe. No entanto, esta classe tem um papel evangelístico. Então, nós contamos com a participação, o envolvimento da Igreja, convidando pessoas a participarem desta classe missionária que iremos iniciar na nossa Igreja. Que maravilha! Obrigada pela presença em nosso estúdio. Nós iremos para um breve intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto